Meu coração tá esparado, meu corpo tá ficiado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias Negócio é o seguinte, o de janeiro Tira o pé no chão Eu sou vidrado em você Química perfeita, não consigo entender É impossível te dizer não Você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão A cada dia é uma nova emoção Grita Meu coração tá esparado, meu corpo tá ficiado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Meu coração tá esparado, meu corpo tá ficiado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Vem me amar Eu sou vidrado em você Química perfeita, não consigo entender É impossível te dizer não Você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Minha aventurei pra ficar perto do seu amor Inconsequente, nossa paixão A cada dia é uma nova emoção Quero ouvir Meu coração tá esparado, meu coração tá ficiado Nessa louca adrenalina Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Quando você chegar mais perto vai ver Que a pulsação acelera Quando tô com você Essa magia Essa magia Chega e domina Meu peito explode É pura adrenalina Joga na bola da música Meu coração tá esparado Meu coração tá esparado Meu coração tá esparado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Meu coração tá esparado Meu coração tá esparado Meu coração tá esparado Meu coração tá esparado Meu coração tá esparado